Fala galera do canal do BA Seja bem vindo a mais um vídeo Galera Avisando logo que é um vídeo Só para mostrar aqui a tela do carro Quem não gosta já pode sair Quem não gosta Para não reclamar depois Estou aqui de bobeira ainda Deitei o banco para trás Me mostrei um pouquinho Já sei que não sou muito bonito Coloquei o carro aqui no final Da Thales S10 Aí eu estou aqui pensando Como eu disse no vídeo passado Eu gosto de uma vez por mês Eu tiro assim para ficar aqui uma hora Deitei o banco aqui para trás Aí eu pensei Não sei se eu vou mostrar como é a tela do Renegade Porque tem muita gente que comenta Eu fiquei pensando em quem não tem o Renegade Muita gente diz Ah meu sonho tem esse carro Ah não sei o que Aí mostra mais assim Se familiarizar com o carro Mas primeiro deixa eu mostrar Esse farol dele de dia pessoal Eu parei o carro bem atrás Onde é que ele está Estava assistindo aqui o Instagram Falando com Deixei o vidro baixinho aí Caso eu conseguisse dormir Estava quase dormindo Aí para não ficar Asfixiado Estava aqui vendo Acabei de ver um Um toldo no Ford Bronco Da Ford Crasa Que chegou lá O Marcelo mandou para mim Falando com o Paulo Eu falo muito com o Paulo César Da F800 Ele posta muito foto engraçada Lá também Comenta Comenta muito Quando eu abro Olha o farol do bicho Muito top esse farol Tanto lindo Como ele é azulzão Brancão Quando eu abro O aplicativo De resposta O aplicativo De comentários Do canal Tem uns 15 Só do Paulo César Da F800 Agora eu estou Eu acho que eu deixei Na luz alta Eu estou achando Estranho que não está Ah Está aí É porque a câmera Pessoal Não Mas de dia Aqui está me cegando Está lindo Não está Mas aqui no olho vivo É mais forte ainda Estou vendo aqui na câmera Que está Dá para você ver A arela bem direitinho Mas aqui no olho ao vivo Deixa eu até distanciar de novo Seguei agora Fui inventar de olhar direto Para o farol Ali tem um Tipo uns tracinhos Parece uns traços Olha aí O carro é É lindo demais Essa maçaneta aqui Grande De pegador Já falei uns 3 vídeos Atrás Que eu gosto Eu acho que foi no palho Que o palho Era daquele que levanta O arzinho O ar condicionado dele Parece que está gelando mais Eu liguei aqui Só um minutinho Já fechei até o motor Ainda está gelado Depois da troca do filtro Eu comecei a perceber isso E como eu disse pessoal É um vídeo de tela Para quem não tem o Renegade Vou apresentar aqui a vocês Está aí O volume Eu acho legal isso Porque ele tem essa telinha De sobra Porque o normal é esse aqui Esse tamanho aqui Entre os dedos Na S10 É só esse tamanho Aqui a tela Aí você mexe o volume Ele é grande E aqui Ainda ocupa em cima Da tela E aqui Tanto Aqui no Jeep Tanto ele é pequeno Ele é pequenininho E ainda é fora Das sobras Eu acho legal isso Aí galera Sinto falta de um relógio grande Que eu lembro Que o meu outro Renegade Tinha uma telinha pequena Aí você apertava o botão Ficava um relógio No caso aqui Eles colocaram a bússola E para quem não sabe Compass Significa bússola Não sei se é Em grego O nome do Compass Significa bússola Estamos apontados O carro está apontado Para o oeste O sul é para ali São Paulo Que cheira mobim Que foi aquele churrasco O norte é para lá E o leste é para trás Norte, sul, leste e oeste Eu fiquei pensando aqui Os lados Aí está aí Está aí a configuração do carro Freio de mão automático Idioma Já tem outros vídeos De Display Acho legal que tem o botão Multi aqui Direto na tela Desligar a tela Pronto Pena que não é AMOLED De noite ela fica Aquela claridadinha ainda Na S10 Você tem que entrar lá Na configuração Eu quero desligar a tela Você vai lá na configuração Display Aí tem o nome tela Aí desliga a tela Ok Essa volta todinha para você Pronto Vou fazer aqui naquele meme Pronto Aí você pode tocar também na tela É Aí está aí Freio de mão automático Display Colocar hora e data Ele tem um travamento Tem Sei lá É Aí tem uma opção aqui De deixar 60 minutos Vou deixar ativado Para ver o que é que acontece Tempo de desligar o rádio Olha que legal pessoal Resolvi o problema Foi? Resolvi né Nossa Vocês lembram que eu falava que é S10 Não Pelo amor de Deus Agora Depois de dois anos Sério Vocês lembram que é S10 Quando abre a porta Ela apaga o som O Renegade Quando você gira a chave Olha isso Ah Bona demais Adorei 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 Muito feliz pessoal Agora eu fiquei Agora eu fiquei feliz viu Mas Mas como é que pode Um negócio desse Aí eu tirava o carro ali para fora né A encrenca ia entrar Ela demorava ali 10 minutos Aí eu vim aqui Eu vou até mostrar a vocês Como era antes Onde é que era hein Mas rapaz Olha Zero minutos né Aí eu vim aqui ó Olha Aí eu tinha que ligar Procurar o boleto Tinha vez que já tocava logo a música né Aí tinha vez que dava a rádio Aí depois de 5 segundos Aqui conectava Mas rapaz Aí desligar o veículo Vim aqui Pronto Ó Você fecha o carro Agora tem uma chatice Você vai ter que lembrar de apertar o botão Toda vida né Já me lembrei aqui já Tem isso A encrenca for descer E puxar a chave O som vai ficar ligado Tem que dizer a ela Não mas Adorei Eu ia fazer até um vídeo aqui De ar condicionado Pessoal Eu ia mostrar todos os detalhes Mas acabou se tornando Dá pra incrementar ainda Bom Vamos lá né Tô tão aqui Embasbacado É que chama Sei lá Tão Surpreso Até telefone pra conectar Desconectar Botar o telefone preferencial Que fica aqui Aqui você seleciona uns apps Não sei pra que Você reposiciona né Pra trocar Configuração de áudio Como é que é Ah Você pode selecionar aqui Um vídeozinho Pra quem não tem renegade É assim ó Pronto Um equalizador Dá pra botar mais grave ainda Viu Eu uso aqui Dois Três Cinco É Depois eu dou uma calibradinha melhor Tem uns ajustes com velocidade De acordo com o que ele anda Ele aumenta É isso Eu vou colocar um ovo Pra ver se Será que eu percebo alguma coisa Será que eu descubro alguma coisa Tipo essa descoberta agora né Deixa no três mesmo Aqui é um grave Com volume baixo No load noise Vai estar a bússola Que antigamente era um relógio grande Eu sinto uma faltazinha né E aqui o climatizador Circular Não circular Deixa eu mudar esse aqui Automático Aí você pode Regular aqui ó Aí você pode Regular aqui A temperatura do lado de lá E do lado de cá né E quando você não tá nessa aba daqui Por exemplo Mídia Rádio Quando você não tá na aba do ar né Fica aqui ó Temperatura Que você pode mexer aqui também ó Ou do outro lado ali ó E quando você mexe nesse botãozinho aqui Tem aqui né O desembáçador traseiro O ar condicionado Aqui desliga Liga Ali se apaga Os dois Deixa eu colocar aqui Só um grauzinho assim Pra ficar bonitinho né 16, 16 ó Aí quando você roda o botãozinho aqui ó Tá vendo ó Tá nos vidros E nos pés Ó Quando você aperta ele pra dentro ó Ele Ele muda ali ó Só nos pés No vidro e nos pés E aparece ali também uma Um lembretezinho né Só na cabeça ó Tá no volume 2 Tá vendo A força dual ó 3 4 Muito legal esse sistema aqui Eu demorei a aprender pessoal Eu dizia Como é que ali é digital Aqui não mostra nada Qual é a força que tá né Aí tá aí ó Tem esse Essa miniatura E esse lembrete grande Ó Tá no volume 1 né Velocidade 1 Velocidade 2 Aí fica o 2 palitinho aceso Entenderam né É apertando pra dentro Você girando é a força ó Apertando pra dentro assim ó Aí você vai Ó Pé Pé e vidro ó Só na cabeça Cabeça e pernas Corpo e pernas né Só pernas Aí volta de novo Fica circulando ó Aí você fica apertando até ó No caso eu uso Cabeça e pernas Não sei se é por isso Que demora gelar Mas no S10 eu também uso assim E lembrando que agora Ele tá gelando bem Depois que eu troquei O filtro de cabine Eu não sei se essa configuração De fechar o rádio Foi eu que botei né Porque Chegou O Capanga Pessoal É um Vocês conhecem ele já Ele participou dos vídeos Ele falou que vinha antes Do Réveillon Hoje já é Já é 6 E é 6 de 1 já Ele veio aparecer agora Ele bebia mais Há muito tempo Ajudava nos sons Ele trabalhou também Em obras né Muito tempo Ele não vinha Sim galera Não sei se eu já sabia disso Eu acho que eu tirei né Porque toda vida que Tô lembrando disso agora Toda vida que Se o pai for sair Ou a encrenca A rádio vai ter que ser fechada Agora normal aqui ó Tem que lembrar disso agora Se eu já deixar ele fechado Ele liga Agora bora ver se ele desliga né Ah tem esse probleminha pessoal Deixa eu fechar Deixa eu fechar o som com Com o carro ligado Pronto O carro tá ligado O som tá fechado né Deixa eu fechar Aí toda vida que liga Será que ele vai ligar? Ah legal ó É tipo aquele sistema do farol Pessoal do Legal ó Você abre a chave Fecha o som Aí pronto Ele tá Tá neutro né Ó Tá neutralizado A mesma coisa com o brilho de tela Eu vou fazer aqui de novo Eu já ensinei a vocês É bom de noite né Mas Por exemplo Você dá aqui no carro né Chegou andando Que nem o caso Eu paro ali na caçada da Jararaca Aí o que que acontece né Bora ver se o brilho funciona Ó Tá aí o brilho né Por exemplo Cheguei dirigindo Aí eu fecho o carro Como agora ele não desliga mais né Aí ele fica ali clareando Você para ali 10 da noite né Na calçada Fica muito forte Mas se você fechar o carro antes Antes de fechar o carro Você vir aqui Baixar o brilho Tá vendo? Por exemplo Depois você vai sentar na calçada Você baixa o brilho Fecha a chave Pronto ó Não lhe incomoda Entendeu? A mesma casa do som Se você fechar Você tem que fechar ele antes de Por exemplo Tá aí a chave tá aberta Acabei de mostrar né Tô repetindo aqui Fechei o som Eu que vou ter que lembrar disso Porque se o pai sair ou a encrenca Pronto ó A não ser que eles liguem né Quando eles saírem e eles ligarem Pronto ó Tá neutro agora Gostei gostei demais pessoal Que descoberta viu E aqui é porque o farol tá aceso ó Aí ele funciona essa Esse brilho de tela Eu gosto de andar com ele assim ó Pronto Nesse brilho aqui ó Sensacional pessoal Uma das coisas que mais me incomodava Agora eu fecho o carro aqui Tô ouvindo o som Vou botar o carro ali fora Porque a encrenca tá se ajeitando pra sair né Vamos almoçar Aí eu chego aqui ó Pronto A rádio continua Tá Tá independente da chave né Da guinição Tá individual Show de bola Show de bola Vou curtir isso aqui agora Daqui uma semana Amanhã No próximo vídeo Não sei né Comente se realmente essa Essa usabilidade ficou boa né Tô muito feliz pessoal Como é que pode Dois anos depois Por isso que eu digo Que esse renegade Tudo você descobre uma coisinha Todo dia eu tô aqui mexendo Aí tem esse detalhinho aqui Né Você tá mexendo aqui Aqui tem um óculos Aí eu descubro que tem uma Uma coisinha Tem regulagem de altura no cinto Fico mexendo aqui dentro do carro Me sinto em casa né pessoal Eu acho que é por isso Que eu gosto dele também Que todo dia eu descubro E tem minhas coisinhas aqui Tem um vidro escuro 100% De dentro pra fora Você vê normal Ó De fora pra dentro Você não vê nada Não vê nada né Tem minhas coisinhas aqui tudo Porta moeda que eu comprei Também no mercado livre Tá se quebrando um pouquinho Mas vale demais Isso aqui pessoal Imagina esse monte de moeda Que Onde é que eu ia botar Tá aí ó Repelente Carteira Energia UC Do flex Fio dental Pente Sorrisal Esse é o tampinho preto aí É um Listerine Tá aí galera Mais um vídeo 18 minutos né Tá ficando grande os vídeos O ar-condicionado Melhorou com a Filtro de cabine Descobrimos isso aí Do som Posso abrir Fechar agora A vontade Tem gente que vai ficar Com pena Tem gente que morre Ah deixa o painel Fazer a leitura O meu aqui Tem que botar É quente E essa trilha agora Eu quero botar Pra Pra arregaçar Pessoal Quero botar Pra queimar mesmo Dois anos aí Que o Renegade aqui Só alegria Só combustível Revisão de 20 20 mil quilômetros Muito feliz Com isso aqui Tô doido Pra andar Só pra Eu acho que eu vou Só ali na Prazinha Não sei Toda vez que eu ia Parar o carro Chegava na clínica Parava ali na calçada Aí pá Aí o som Aí eu tinha que ligar aqui Aí tava na rádio Aí passava Três segundos Aí que conectava No celular né Era chato viu Agora vem aqui ó Pronto Fecha o carro O som continua Pois é galera Espero que tenha gostado Desculpa aí o Abre e fecha da chave Tem gente que fica louco Mas eu não faço isso Direto não Foi só porque eu tô Muito feliz aqui Eu tô mostrando Eu tô mostrando a vocês Mas eu tô esperando Agora fazer a leitura Eu tô esperando Eu tô tentando fazer Apesar de eu ter esquecido Já de Eu não sei se eu Perdi essa mania Até um tempinho atrás Eu tava esperando Ligava o motor Trinta segundos Não sei se a minha mania De ligar a chave E sair direto Voltou né Não sei Comenta aí Ai ai Tá aí galera Mais um vídeo A gente fica por aqui Espero que tenha gostado Resolvemos aí Praticamente um problema Que eu fiz até Uns vídeos né Comparando a S10 Com o Renegade Sobre essas Essas coisinhas E é isso aí Valeu Fui Tchau 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 Obrigado.